Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, tô vindo com mais um videozinho. Esse videozinho é de compras, são essas comprinhas aqui, tem comprinhas aqui também em cima do freezer. Já abri todas as caixas pra poder ficar mais fácil pra tá mostrando pra vocês. Mas antes de eu mostrar as comprinhas, pessoal, quero pedir desculpas pelo último vídeo, que eu achei que havia pausado o vídeo e na hora que a cliente chegou, eu continuei gravando. E aí, acabei não finalizando o vídeo, então quero pedir desculpa pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa organização que eu fiquei de mostrar no último vídeo. Acabou que encerrou o vídeo e eu não mostrei. Mas também, pessoal, o que que acontece? Eu tinha pouquinhas caixas de bombom da Lacta. Então, eu organizei as prateleirinhas, mas vou terminar de organizar hoje, porque chegou nessas comprinhas, ó, 10 unidades dessa caixa de bombom. Porque na última comprinha que eu mostrei do último vídeo, não tinha, pessoal, no fornecedor que eu havia pedido, tava em falta. Então, eu pedi com esse fornecedor, junto com essas compras, que acabou de chegar. Então, eu já vou colocar lá nas prateleiras, como eu havia ficado de mostrar pra vocês, ó. Então, a princípio está assim. Aqui, ó, eu vou colocar as caixas de bombom. E aí, pessoal, ficou assim. Aqui embaixo, ficou meio que aleatório, né, pessoal? Os ovos, a salsicha, um petisquinho aqui, mais petisquinho aqui. E aqui a nossa balança. Mas aí, pessoal, decidi colocar essas coisinhas aqui. Primeiro, que é pra chamar atenção, né, de quem entra na mercearia. Pra dar de cara com essas prateleiras aí, com essas delícias, né? E também, pessoal, pra tapar um pouco lá atrás. Porque tava muito vazado, então dava pra ver tudo lá atrás. Então, a intenção era justamente essa. Não ficar aquele paredão vago aqui, esse local aqui, ó. Esse quadrado totalmente vago, do jeito que tava, porque eu não tava gostando, pessoal. Então, por isso que eu decidi tá fazendo isso. E agora que chegou essas comprinhas, vou colocar aquelas caixas de bombom, completar ali em cima. E eu acho que vai ficar bem bacana, pessoal. Ali, eu vou fazer só frente, tá, pessoal? Como eu disse pra vocês, esses produtinhos, eu também vou ter aqui na área de venda, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, que também vai ter mudança de local. Ó, eu vou mudar, tô querendo colocar aqui pra cima e passar essas bolachas pra baixo e colocar as caixas de bombom, os bis, aqui pra cima. Mas aqui vai ficar pra um outro vídeo. Primeiro, eu quero organizar e arrumar aqui, já pra gente finalizar essa parte aqui. Tá ok, pessoal? Então, eu vou mostrar as comprinhas pra vocês. E dando tudo certo, depois eu mostro pra vocês como que ficou ali. Mas é isso. Vai ficar ali as caixas de bombom da Lacta. Tá ok, pessoal? Então, vamos seguir aqui com as nossas comprinhas. Ali, como eu já havia dito, são 10 caixas de bombom da Lacta. Aqui é um fardo desse papel higiênico do Eto, que vendeu super essa semana. Eu tô com apenas 3 unidades na área de venda. Depois da nossa reforminha, pessoal, que a gente colocou os produtinhos pra cá, essas coisinhas têm vendido muito. Eu acabei de abastecer tudo aqui, ó, os detergentes, porque vendeu super. Sabonete vendeu muito. Desodorante, pessoal, vendeu muito. Ficava escondido. E agora que tá aqui, ó, tem vendido super essas coisinhas. Vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês, ó. Do sabão em pó. Tava lotado, ó. Agora eu só fiz frente aqui, ó. Tá vendo? Vem, olha aqui, ó. Vendeu, então eu puxei esse aqui pra frente pra poder ficar bonitinho assim, ó. Então, depois que a gente colocou os produtinhos aqui, ficou mais fácil pro cliente tá visualizando. E também ficou mais acessível, né? Ao cliente, pro cliente chegar aqui, tá pegando e tudo mais. Voltando aqui, pessoal, eu tive que pausar pra atender um cliente, ó. Então, era mais pra mostrar pra vocês a vendagem mesmo dos produtinhos de limpeza, né? E higiene pessoal, que tá vendendo super. E agora com a facilidade do cliente já chegar e já ter aqui em vista todos esses produtos. Esse Ajax aqui, eu não pedi desse fornecedor. Por quê, pessoal? Porque eu fiz uma cotação e aí ele tava mais barato em outro fornecedor. E aí eu decidi tá pegando com outro fornecedor. Então, vou dar continuidade aqui as comprinhas pra vocês. Já mostrei lá, né, como que tá vendendo bem. Depois que a gente fez a reforma e passou os produtinhos tudo pra cá. E é isso. Então, o papel higiênico do Eto foi um fardo, que vem com 16 unidades. Esse é folha dupla, pessoal. Eu vendo a R$ 7,50. E vendo muito, pessoal. Porque é um papel higiênico muito bom. Bom, aqui, ó. Eu pedi uma caixa dessa feijoada. Dessa feijoada ângulo. Dessa maiorzinha aqui, ó. De 830 gramas. A minha lá na área de venda, eu tenho apenas uma unidade, pessoal. Vendeu tudo. Fez um pouquinho de frio, então vende bem essa feijoada ângulo. Aqui, ó. Essa salsichinha que os clientes estavam pedindo e as minhas também haviam zerado. E aí eu pedi uma caixa dessa salsichinha também. Aqui, pessoal, eu pedi esse desinfetante mais baratinho, ó. Da candura. Pra gente ter uma opção mais barata. Porque, como vocês viram, eu trabalho com aquele Ajax e com o Casa. Eles são maravilhosos. Só que eles são um pouquinho mais caros. Então, eu decidi pegar esse aqui mais inferior. Pra gente ter uma outra opção de um desinfetante mais baratinho. Tá ok, pessoal? E aqui, esse Casa e Perfume do Rosinha, ó. Desse aqui. Aí eu pedi uma caixinha desse aqui. Como o do Roxinha eu tenho bastante lá, eu peguei só esse aqui, pessoal. Aqui, ó. Foi uma caixa dessa lâmpada. De 15 watts. Porque eu só tenho de 9 watts. Então, pedi essa de 15 watts. Porque ela vende melhor que a de 9 watts. É uma caixinha que vem com 10 unidades. E aqui, uma caixinha de Kit Kat. Porque o meu zerou tudo, pessoal. Estou sem nada de Kit Kat. Vendeu tudo essa semana. Aqui, pessoal. Deixa eu mostrar lá pra vocês na área de venda. As minhas feijoadas, ó. Como eu havia dito, só tem uma unidade. Então, ainda bem que chegou. A salsichinha Anglo, eu já não tinha mais nada. Que eu deixo ela, costumo deixar aqui do ladinho. E zerou totalmente. No demais, pessoal. Acho que tá bem tranquilo. Tá bem completinho por aqui. Andei abastecendo bastante coisa, ó. Das últimas compras. Farinha de trigo, nita. Por mais cara que seja, vende super. Aqui zerou meu papel toalha, ó. Mas tá pra chegar uma outra comprinha hoje. Pessoal, então... Tá pra chegar. E aí, qualquer coisa eu gravo pra vocês. E no demais tá bem tranquilo, pessoal. Bem abastecidinho. Aqui, feijão vendeu super essa semana. Mesmo com o absurdo que tá. Porque o feijão subiu muito, pessoal. Mas mesmo assim, vendeu super bem essa semana. Voltando aqui, pessoal. Bom, eu me perdi totalmente onde eu tava. Porque, graças a Deus, hoje tá tendo bastante movimento. Então... Ah lá, ó. Vou ter que pausar de novo. Olá. Voltando aqui, pessoal. Bom, vim finalizar o vídeo com você. Já tá bastante bagunça aqui. Porque tive que abrir freezer e atender. E aí, coloquei as coisinhas pra cá. Mas só vim finalizar o vídeo pra vocês. Já vou organizar lá as caixas de bombom em cima daquela prateleira. E aí, em outro vídeo, depois eu mostro pra vocês como que ficou. Tá ok, pessoal? Então, o videozinho de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa um joinha aí, ó. Pra tá me ajudando na divulgação do vídeo. Na divulgação do canal. Quem tiver chegando agora, pessoal, se inscreva no canal. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.